Pode ouvir algumas pepitas e passar uns para os outros, Alimento Diário, graças a Deus a série é Palavra, Vida e Edificação 2, continuando né, a edificação de, aliás, o Evangelho de João com o título, Ressurreição, uma nova, novo dia, um novo começo, nós precisamos de novo dia e novo começo para isso precisamos de estar comendo da palavra, pedindo a misericórdia de Deus para nós ter apetite pela sua palavra Amém amados irmãos, amém amados irmãs e ouvintes, e hoje graças ao Senhor, nós estamos na terceira semana, quarta-feira Ressurreição de Jesus o título, aí hoje temos a leitura bíblica, já lemos bastante, João 4, 14, depois 20, versículo 1 e 12 depois Apocalipse 1 e 10, leio com oração, também já lemos, que é Deuteronômio 8, 7, que diz para todos nós que aí, inclusive é o contexto da leitura, o Senhor, teu Deus te fez entrar numa boa terra, de ribeiros, de águas, de fontes de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, o título de hoje é, a água representa o que? o Espírito, Deus está empenhado, já começa encorajando demais, olha, Deus está empenhado em nos encher com a verdade ouça novamente, isso é para todos nós, Deus está empenhado em nos encher com a verdade Amados irmãos, amados irmãs e ouvintes, já basta o tempo de vivermos com tantos vazios dentro de nós mantendo apenas uma fachada espiritual, isso aqui é demais muitos estão com a fachada espiritual nosso Deus é o Deus verdadeiro e seu Filho é o caminho que conduz a vida a verdadeira, a verdadeiraz e a vida ele se tornou o Espírito da verdade que hoje está dentro de nós e quer preencher-nos completamente com a verdade de Cristo até a plenitude de Deus é dessa forma, amados irmãos, amados irmãs e ouvintes que Cristo encabeçará e governará nossa vida as famílias graças ao Senhor toda a igreja e todos os membros do seu corpo essa é a obra que Deus intenta realizar então, o Senhor tem dado oportunidade a cada um de nós nos enchermos dele mesmo do Espírito por isso, irmãos e irmãs vamos valorizar mais a palavra que vem da boca de Deus e ele diz a água simboliza o que? o Espírito por isso é tão necessário a água física penetra em qualquer lugar tanto que os engenheiros civis por exemplo, tem muita dificuldade de controlar infiltrações uma caixa de água ele deve ser uma caixa de água de água ou uma laje deve ser bem impermobilizada nome difícil impermobilizada ou nome difícil e mesmo assim com o passar dos anos a unidade pode retornar porque a água se infiltra em qualquer brecha mas o Espírito é penetrante como a água e caso haja em nós o mínimo espaço o Espírito penetra para nos dar vida nos encher com a verdade lembre-se João citou né lembre-se João 1935 ele diz aquele que isso viu testificou porque ele estava bem pertinho né João sendo verdadeiro o seu testemunho e ele sabe que diz a verdade para que também vós creiais pela morte de Cristo Deus nos enviou Deus nos enviou o Espírito simbolizado simbolizado aliás pela água conforme demonstra a figura aqui tem essa figurinha né o pai o verdadeiro né o filho é a verdade o Espírito da verdade tem o ribeiro tem a fonte tem o mananciado e a águas profundas que é o próprio pai graças ao Senhor e tem muita coisa aqui são oito palavras mas eu quero ler aqui algumas frases que me chamou a atenção olha o que ele diz aqui no parágrafo 5 lá no fim ele diz assim a palavra é a verdade e nos está preenchendo com a água da vida de Deus e de sua realidade lembrando amados irmãos amados irmãos de ouvido o desejo do Senhor é não foi é encher sua igreja da verdade a água viva até transbordar então não adianta nós questionarmos o que Deus está fazendo no meio de nós ele quer nos encher completamente até nós transbordarmos graças ao Senhor ó Senhor Jesus no parágrafo 8 ele diz assim ó Deus encher de esperança com a ressurreição de Jesus porque uma nova criação foi gerada essa criação é nossa viu gente e nós também devemos estar esperançosos né irmão esperançosos todo sofrimento já passou já na véspera de sua morte Jesus disse que quando a mulher está para dar a luz é dando um exemplo ela sofre com dores de parto mas depois de suspira aliviado por ter feito nascer um homem assim amados irmãos amados irmãs também é esse novo dia o dia que Deus fez uma nova criação amados irmãos amados irmãos e ouvintes precisamos valorizar o primeiro dia da semana que é o domingo então nós a cada dia precisamos estar convictos que Jesus não morreu à toa ele morreu para nos dar vida louvagem a Deus e sobre essa leitura eu escrevi o seguinte amados vamos valorizar a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus que deu sua vida por cada um de nós é hoje e hoje aliás como o Espírito está dentro de nós e como a água viva quer nos encher até transbordar nos lembra-se o Senhor quer nos encher por isso que eu e vocês precisamos deixar o Espírito de Deus reinar dentro de nós vamos se abrir mais para o Senhor para que ele possa reinar dentro de nós e para afindar eu vou entrar aqui na imersão muito rica que diz o seguinte nos encolava bastante ele diz assim nós o parágrafo 2 diz assim nós devemos nos despojar da hipocrisia e da inveja hipocrisia é característica de quem atua como um artista de teatro que possui aparência de espiritualidade sem ter a realidade inveja é o sentimento de insatisfação provocado pelo sucesso dos outros e pode por fim causar um homicídio como no caso de Caim e Abel então aqui é uma advertência para nós nós vamos estar cientes que através da palavra nós podemos ser irmãos e irmãs e irmãs fiéis ao Senhor lembrando no início do Alimento Diário ele disse isso aqui Deus está empenhado em nos encher com a verdade Deus está empenhado a nos encher com a verdade amados já basta o tempo de vivermos com tantos vazios dentro de nós mantendo apenas uma fachada espiritual nosso Deus é o Deus verdadeiro e seu filho é o caminho que nos conduz a verdade e a vida então amados irmãos amados irmãs temos que estar cientes que Deus quer nos encher dele mesmo que é a própria verdade e essa verdade está na sua palavra louvas a Deus tenham todos um bom dia na presença do nosso Senhor sim